Oi, zum, 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 tá faltando Pois um, zum, 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 O porta é estandarte E de fase a lausa E zum zum Hoje o bloco sai mais triste Sem ele Tá faltando Bateu rosas, foi embora, desapareceu Nós vamos sair sem ele, foi a ordem que ele deu Pois um zum 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 para parutar, zum 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 Oi zum 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto